Bom dia! Para mim é uma honra estar num evento dessa magnitude, com pessoas decentes, pessoas dignas, pessoas que defendem o direito sagrado do cidadão brasileiro ter uma arma. Eduardo Bolsonaro, muito obrigado pelo convite. Polon, meu amigo Sanderson, obrigado Sanderson por me permitir que assinasse como coautor aquele projeto de decreto legislativo para a gente tentar derrubar esses decretos malignos, desse ser maligno que assumiu a presidência da República. Eu há dois anos atrás, um ano e meio, dois anos atrás, dei uma entrevista para uma revista especializada em armas, uma revista que defende o direito do cidadão ter a sua arma, e nessa entrevista me foi questionado, naquela época, haviam alguns candidatos, vários candidatos, falava-se em terceira via e em não sei o que lá, tinham-se vários candidatos, e me pediram para fazer um, traçar o perfil de cada um deles ali em relação ao sagrado direito de se portar uma arma. Eu fiz as minhas análises e concluí que só tinha um candidato verdadeiramente armamentista, alguns que não cheiravam e nem fediam, e um desgraçado que era totalmente desarmamentista. Não preciso falar mais nada, o desgraçado totalmente desarmamentista, por circunstâncias até agora que não engoli, ganhou a eleição e veio com uma vingança terrível, uma sede de vingança, babando para cima dos valores da direita. E um dos nossos grandes valores, o sagrado direito de ter uma arma para defender a nossa vida, nossa família, o nosso patrimônio, praticar esporte, praticar a caça, colecionar, é um sagrado direito de propriedade, da mesma maneira que nós temos o direito de ter uma televisão dentro de casa, uma mesa, uma geladeira ou um veículo na garagem. É um direito sagrado, mas esses malditos não entendem, porque eles querem, na verdade, se vingar da direita, e tudo que a direita representa. Sanderson, eu tenho certeza, você é policial federal, meu amigo, você tem vergonha de ser chamado de deputado bolsonarista? Para mim é um orgulho, na imprensa, a imprensa vermelha, a Globe. Ah, o deputado bolsonarista, sargento Faúr, de forma pejorativa, acha que me ofende? Acham que me ofendem? Malditos, babacas! Na verdade, estão me enaltecendo, porque o bolsonarismo significa a defesa da família, família tradicional, defesa do ser humano, defesa da geração de emprego, de renda, dos empresários sérios, e, principalmente, a defesa dos direitos fundamentais do cidadão de se portar uma arma, como eu já frisei aqui. Falaram-se nesse governo em tirar o porte de arma, inclusive do policial aposentado, policial da reserva, e, em muitos casos, estarão condenando esses profissionais à morte. Eu trabalhei 35 anos na polícia militar dando coronhada e tiro na cabeça de vagabundo e continuo combatendo vagabundo agora, no parlamento, e vou andar desarmado? Vou andar desarmado? Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu merda! Muito obrigado! Força e honra! Obrigada!